Distribuição Paris Filmes Montanha-Russa Música Onde está o dinheiro, Corrie? Resta um seis minutos. Cuidado para lá. Um pouco mais para trás. Um pouco mais para trás. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Não! Eu sou o mensageiro. Joga essa mala. Joga essa mala. Você está bem? Não. Aguente firme, ok? Não se mexa, estou quase aí. Está bem. Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme. O que você tem? O dinheiro foi entregue a tempo. O trabalho está feito. No outro trabalho, o russo desapareceu. Dia 28, aniversário do exfeito. Dia do julgamento. Perdido. Entrega de risco. Versão brasileira Lex. Espírito de St. Louis. Espírito de St. Louis. Espírito de St. Louis. Espírito de St. Louis. Existe isso para conseguir especializar o suficiente royalties. Ele começou lhe do nisto em que o seu de lado ser prepare para avançar. Café, procure a sua própria casa. Esta paria do Ed Smith, com a Júlia. Olhe para os pés, como ele se mexe. Está vendo você? Sim. Aquilo é uma beleza. Ele está dançando. Você está muito grande. Você está cheirando a aula de artes. Obrigado, Nancy. Aposto 100 dólares que o irlandês vai nocauteá-lo na próxima combinação. E está prestes a ver o vovô perder 100 dólares. Ele é desajeitado. Baixou a guarda. Aí está, eu disse. Acabou. Eu te ensinei muito bem. Esse é o problema. Lucy, vamos, querida. Vai se atrasar para a escola. Obrigada. Tchau, filha. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, nenê. Tchau, tchau. Como vai? Bom ver você também. Está pronto? Vamos. Vamos cuidar desse corte. A Lucy está certa. O cheiro da cola está me deixando maluco. Uma noite, teve um jogo de alto risco e ele quase foi morto. Eu perguntei, como é que você faz isso? Como continua fazendo isso? E ele me disse, o segredo da dor, Eddie, é que você só pode sentir a dor em um único local de cada vez. E tudo o que precisa saber é onde senti-la, certo? Então, isso te afeta depois de um tempo, não é? Por quê? Ficar sozinho. Sabe, não faria mal a você olhar para o mundo e ver que há mais para viver. Eu posso te ajudar, é sério. Eu posso. Você ficaria espantado. Eu sou bom. Oh, 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 não pode entrar aqui, não. Dizem que você é o melhor que pode encontrar qualquer um. Que não faz perguntas e não escolhe um lado que não se importa com o que entrega. E é por isso que eu venho aqui te oferecer este trabalho. Cem mil dólares para entregar essa mala. E se disseram, não. Você tem dois dias e meio para fazer essa entrega. Ei, vá se danar. Se você entregar, recebe o dinheiro e nunca mais vai nos ver na sua frente. Mas, se você decidir rejeitar a minha oferta... Saber... Ou... Não fizer essa entrega no tempo... Então, como pode ver... Não é o único que podemos encontrar. A quem eu devo entregar? A um homem chamado Avil Silvi. Onde ele está? Se eu soubesse, eu não estaria aqui. Aqui tem dez mil dólares. Eu espero que cubra suas despesas. Receberá o resto quando a maleta for entregue. Suas sessenta horas começam agora. O tempo está passando. Não há sinal do russo ou da pasta. Dizem que ele está morto. Por outro lado, Steel resolveu o nosso problema no Lake Charles. Está indo para a Santa Luz. Mantenha-me informado. Diz para ela que mudamos para lá... Porque fica mais perto da loja de brinquedos. Eu vou levá-la até lá. Está certo? Se cuida, viu? Tchau, tchau. Olha, se não tem nenhum destino... Por que tem que ter alguma coisa lá? Você não sabe o que é. Ele só quer encontrar o cara. Eu o encontro. E fazendo isso, eu vou encontrar esses outros dois atalhos. State, eu vou cuidar disso. O que sabe sobre Avil Silvi? Nada de bom. Fazia negócios com o Maxwell, um matador ou coisa assim. Bem violento. Nunca viram ele, mas todos sabem o seu nome. E muito antes do Katrina, ele simplesmente desapareceu. Como sim desapareceu? O que aconteceu? Ninguém sabe. Mas é Nova Orleans, não é? Ninguém faz perguntas. Begman, absolvido de todas as atuações. O que é esse, cara? Foi o contador de um Maxwell. Se tem que encontrar alguém desse grupo, comece com ele. Departamento de Veículos da Louisiana. Algum dia, o FBI vai te pegar entrando no banco de dados dele. Se não me pegaram até agora, nunca vão pegar. Descrição do veículo encontrado registrado em nome de Tana, São Francisco. Endereço atual. Nenhum endereço encontrado. Oi. 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 Eu não acredito. Olha pra você. Da última vez que eu te vi, você era pequenininha, vivia coberta de graxa e botava fogo na loja do seu pai. Como é que ele tá? Bom, vamos entrar, vai. Por que você veio pra Nova Orleans? Campeonato de Arrancada. O que precisa hoje, Currier? Você sabe que temos as melhores coisas do pedaço. Quero algo leve que não dê pra rastrear. O que houve, Currier? Está entrando para esse mundo? Nunca soube que usava armas. Tá tudo bem. Temos o que precisa. O outro é 380 ACP. Não, não está. Não confio nela. Diga a uma em que se pode confiar. Ah, essa é a melhor. Essa é o fole das pistolas. Eu preciso do Cadillac. Temos uma Magron 44, 3 polegadas. Isso é uma pistola Cadillac V8, 1967. Posso perguntar uma coisa? O que sabe sobre um cara chamado Evil Silve? Não te mete com ele. Fala sério. Sabe, há 10 anos, a morte veio e colocou um dedo em Nova Orleans. E esse dedo pertencia a Evil Silve. É isso que está procurando? Vai precisar de mais do que essas armas, Currier. E por quê? Porque o homem está morto. E ele ressuscitou-o dentre os mortos. Dizem que o voodoo o trouxe de volta à vida. Porque a mão da morte não pode morrer. Não vai querer perseguir esse fantasma. Sem chance. Então, moça. Eu vou levar a Candy e a HK. A melhor arma já feita é a 350 Magno. Mais alguma coisa? Na verdade, sim. Eu tenho que chegar a St. Louis rápido. Podemos te ajudar com isso. Achei que pudesse. Uma hora. Vou pegar a chave do portal. Mas você tem que encontrar o seu piloto. É isso aí. Foi bom fazer negócio com vocês. O que você tem que encontrar o seu piloto? O que você tem que encontrar o seu piloto? Eu acho que ela chegou. O Ed me mandou. Diz que precisa de um piloto. Estade. Acho que ela chegou. Sim, ela está aqui. O que aconteceu com o Jimmy? Está amarrado. Você podia ter me perguntado. Eu estou bem na sua frente. Quanto tempo? Desde que ela tinha 5 anos. Conheço desde que tinha 4 anos. Desde os 5. Escolhi ela por uma boa razão. E qual? Eu costumava trabalhar com o meu pai. Ela rouba carros bem antes de andar de bicicleta. Ela já passou por maus bocados para alguém tão jovem. A mãe abandonou ela e depois voltou para a China. O pai acabou na cadeia. Eu praticamente criei ela enquanto ele estava preso. Na verdade, ela é meio a irmã mais nova da Deidre. E ela é forte, inteligente e destemida. E acha que eu ia enviar alguém que não pode fazer o trabalho? E além disso, eu acho que vocês podem se dar bem juntos. Vocês precisam de alguém. Chega de surpresa, Stade. Você é inacreditável. Estou feliz que pensem assim. Se acha muito charmoso, não é? Refrescante, não? Me diga uma coisa. Por que está trabalhando de novo com o Stade? Preciso de dinheiro. Segure. E não é problema seu. Bem, na verdade é. Quer dizer, eu acho. Espera aí. Eu não concordei em roubar nada. Nós não vamos roubar nada. Vamos apenas emprestar por um tempo. Claro. E o seu amigo perdeu as chaves. Parecido com isso. Você vem? Sabe que isso vai te custar um extra. Sei. Já me gostou. St. Louis. Então, o que você faz exatamente? Eu entrego coisas. O que tem nela? Deus sempre faz tantas perguntas. As perguntas vêm com o piloto. O silêncio custa mais. Nunca pergunto o que tem dentro. Por que não? Por que é por isso que as pessoas me contratam? Não faço perguntas. Apenas faço entregas. Para mim, parece que você está envolvido. Você pode pensar que não, mas... Eu acho que deve se concentrar mais em dirigir. Se posso voar e falar, posso dirigir e falar. Agora, espere um minuto. Nós vamos virar à direita aqui. Está vendo aquele carro preto? Fique atrás dele, está bem? Siga as setas dele. Não use as suas. Quando ele virar, aguarde cinco segundos. Faça tudo o que ele fizer, está bem? Procedimento padrão para entrega? Os procedimentos evoluem. Calma, calma. Desliga o motor. Me espera aqui. Ei, droga! Ei! Espere, espere. Fique calmo, certo? Eu só quero fazer algumas perguntas. Não é seguro aqui. O que não é seguro? Ele está de volta. Ele vai soltar sua vingança sobre nós. Me deixe ir, por favor. Onde ele está? Onde ele está? Me ajude a encontrá-lo. Ninguém encontra Evil Sylvie. Ele encontra você. E quando ele fizer isso, será a última coisa que vai ver. Por que ele voltou? Por que ele voltou? Por vingança! Evil está pegando de volta o que foi tirado dele. Ele está pegando de volta. Droga. Droga. Ah, droga. Lake Charles, de St. Louis, Nova Aliança. Por que estou fazendo isso de novo? O que é? Saint-Françane está morto. Os arquivos antigos foram destruídos. E Steele está morto também. O que aconteceu? Não sabemos exatamente. É o seu trabalho saber. Sim, senhor. Em três dias eu tomo o que é meu. E nada pode dar errado. Sim, senhor. Termine o trabalho do Steele e encontre a mala agora. Sim, senhor. Sentam, venham aqui. Sente-se aí, filho. Tenho uma coisa para você. Meu aniversário é só daqui a dois dias. Não consegui esperar. Nova Aliança. Espera. Deixe que eu faça isso. Sente-se. As ataduras estão ali. Já pensou que talvez devesse mudar de trabalho? Isso não doeu. Pressione sobre a ferida, tá? Não descobri de onde é o seu sotaque. De onde é? De todos os lugares, eu acho. E isso tem um nome? Eu nasci na China, mas depois disso, em todo lugar. Por que você voltou? Porque a vida tem um estranho senso de humor. O que foi? O seu perfume. É Lírio do Vale. Você não gosta? Não, eu gosto. É que eu... Aqui. Obrigado. Por mais cedo, por me alertar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Polícia de Nova Orleans. Confirmar. Polícia de Nova Orleans. Departamento de Relatórios Oficiais. Fundos utilizados em jogos de azar. Operação conjunta com o FBI. Bem-vindo. Você armou para mim. Me pagou com dinheiro ligado à evidência da polícia de Nova Orleans. Me tirou da cadeia pela acusação de assassinato. Grampiou o meu apartamento. Não achava que te encontraria e que fosse descobrir que é do FBI? Por que está falando sobre uma acusação de assassinato? Violou as regras e envolveu minha afiliada nisso. Vá para o inferno. Não fui eu que te tirei de lá. Mesmo se eu fosse capaz de te tirar de lá legalmente, a papelada levaria algumas semanas. E não tenho favores. E isso aqui? Essas são duas gerações acima do que temos de orçamento. E aí, o Silvio está morto. Sério? E por que eu receberia uma pasta de um mensageiro russo com três dias para ser entregue para ele? E por que os corpos continuam aumentando com o nome dele neles? Faz quatro anos que eu procuro o Eivil Silvio. E em um dia você esteve mais próximo dele do que eu já estive. Mas agora temos ele. Porque temos algo que ele quer. E o que é? Você. Entrego encomendas. Não persigo fantasmas. Mas parece que este fantasma está seguindo você. Ele quer você na rua por uma razão. E a única forma de sair disso é encontrá-lo antes que ele te encontre. Nesta mala é provavelmente a única coisa que te mantém vivo agora. Talvez. Sair por esta porta não significa que acabou. Significa-se. Não gosto quando desligam o telefone na minha cara. Eu já te disse. Eu não sei de nada. Quem é o seu amigo com a pasta, Eddie? Olha aqui, Eddie. Aperto. Eu não sei de nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai ficar tudo bem. Está bem. Nós vemos mais tarde. Tchau, tchau. Isso vai te manter vivo. Tchau. É a Ana. Não consigo encontrar o Ed. 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 Não sei. Estamos ficando sem tempo. Onde estamos? Um velho não sabia muito, e não durou muito. Tenho certeza que o mensageiro estará motivado. Há também uma garota com ele. Quem é ela? Tem ligação com o velho. Se livre dela, isso vai motivá-lo mais. Escute, se perdermos o prazo, quero que leve o menino. Para onde? Para bem longe. Por quanto tempo? Até que eu volte. Entendeu? Entendi. Pai, quando vamos para casa? Logo, meu filho. Onde conseguiu isso? Isso é... de uma velha montanha russa. Deixa eu adivinhar. Entrou num prédio em chamas para salvar a menina indefesa. Isso foi há muito tempo. A tripulação de gás explodiu no meu apartamento. Eu não sei. Na verdade, eu não me lembro. Tem sorte de estar vivo. Eu tenho. State me encontrou. Me pôs de pé. Acho que se existir sorte, ele era isso. O que está acontecendo? Temos só 30 segundos. Quem são eles? Depressa. Vamos. Vou te matar. Depressa. Sim. Vamos por essa porta. Desça a escada. Vamos. Vamos. Desça a escada. 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 O que está acontecendo? Não era sobre ele, era. Só estávamos no caminho. O que está fazendo com isso? Por que não deu para ele? Para e fala comigo. Eles já viram o seu rosto. E sabem quem você é. Você me entende. Eu não posso mais te proteger. Fique aqui. O que acha que está fazendo? Eu jurei que não ia fazer isso de novo. Você vem? Você o perdeu. Quem é esse cara? Pelo que sabemos, o velho o encontrou depois dele ter sido espancado, terrivelmente deixado para morrer. Não sabemos de mais nada, mas não se preocupe. A vontade de vingança é muito forte para ele ser prudente. Ele vai se expor em breve. Onde está o Russo? Desapareceu. Ok. Preciso saber onde está minha fraqueza antes que seja tarde demais. Pai? Agora não os tentam. Estou ocupado. Não sei. A CIDADE NO BRASIL CAPOS A CIDADE NO BRASIL 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 Especialmente depois de engravidar. Quando Evil viu o filho, tudo mudou. Tentou sair, mas Maxwell viu isso como uma grande traição. Então Maxwell mandou matar a esposa e o filho do Evil? Mas ele cometeu um erro. Ele não matou Evil. Evil ficou louco. Matou todo mundo de cima para baixo. Você tem pensado nas escolhas, estou certo? Talvez já tenha em mente desde a primeira vez que o viu, não é mesmo? Mas posso te ajudar com esta escolha. Posso oferecer a oportunidade de deixar esta vida de uma vez por todas. Você está em grande perigo. Ambos estão. Eu vou continuar em contato com você. Me conte o que ele encontrar. Me conte onde ele está. Se me ajudar, eu prometo que amanhã vai ter a sua vida de volta. Livre. Vai para o inferno. Me diga o que vai acontecer em três dias. Ele vai terminar o que começou. Vai matar quem o traiu, inclusive eu. Ele contratou os capos. Aqueles idiotas entregadores de pessoas. Capos. Calma. 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 Me escuta. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Você está bem? Sim. Vamos. Preciso encontrar os cabos. Está recebendo o sinal? Por que faz isso? Isso não vai trazê-lo de volta. Não, mas vou acertar as coisas. Como? Perdendo tudo? Estou não viajar. Não, não, mas vou acertar. Estou em cima. Estou na sala do meu trabalho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é a mala verdadeira. Tem um localizador. O que é isso? O que é isso? Aperte para ouvir. Nós temos a mala. Para quem ele trabalha? Não sabemos ainda. Las Vegas. O que tem em Vegas? Vamos daqui. Ele quer jogar? Vamos jogar. Vamos para casa, ali para a prataria. Parece que teremos convidados hoje à noite. Hora de ir para casa para se divertir. O espremedor de alho. Adoro. O espremedor de alho. Com o anzol e tudo. Muito bom. Stanton, toque outra música. Sabe que eu odeio essa? Motel Vegas. Preciso de um táxi para a Luxette. Sim, sim, agora. Ah, Laurel, Mississipi? Se eu não voltar até amanhã, pegue o carro e vá até este endereço. É para onde mandei a família do Stanton. O quê? Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou te buscar quando acabar. Não. É o lugar mais seguro para você, Anna. Por que está fazendo isso? Quer parar? Ele morreu. Por favor. Você tem o endereço. Não pode ficar aqui. Atenda o telefone. Agente Lisb. Você é muito insistente. Me dê a sua localização e eu tiro vocês desta bagunça. Ah, é? Como? Eu vou. Onde você está agora? Em Las Vegas. Lucky 7. E onde ele vai? Nome, endereços, alguma coisa? Ele tem uma lista de telefones. Eu posso dar uma olhada. Não nos desaponte. Essas pessoas são muito perigosas, Anna. Ele é do FBI. Dizem que pode ajudar. Você não entende? Tudo sai enganhando. É uma chance. Para começar alguma coisa nova. Num lugar longe de tudo isso. Não é o que tanto queremos. Espera. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se não fizer todas as perguntas, nós faremos as nossas. E acredite, será muito mais doloroso. Quem contratou você? Eles... não me disseram. Então... Maxwell é o Wave e o Silver? Claro. E quem mais poderia fazer tudo isso? Que porcaria. Ele desmaiou. Você foi bem. Muito melhor do que o seu amigo, Stade. Vamos sentar de novo mais tarde, tá? Quando se sentir melhor. Descanse um pouco. A carne não vai demorar muito, porque já acendi o forno. O único lugar onde pode encontrar isso é o seu passado. Quem é ele? Ninguém. Por que ele está de volta? Vamos encontrar a verdade juntos. Seu perfume. É filho do vale. Você não gosta? Não me lembro. Evil se apaixonou, se divertiu. Tudo mudou. Quem é Evil, Sir Evil? Trabalhava com Maxwell. Ele está morto. Ele está morto. Você o trouxe de alguns idiomas. Ele voltou dos mortos. Mortos. Pode me dizer o seu nome? Não. Ele começou... O seu nome? Tendo-se. 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 Oh, oh! Ah... Ah... Não, não. Chamadas recentes. Falta tomilho. O que mais posso colocar aqui? O que você quiser, querida. Não tenho limão. Acho que só sal. Eu sempre ponho limão. Vai ficar delicioso. Não sei, querida. Falta alguma coisa... Onde está o mar? Onde está o Maxwell? Cassino Paradise, seu desgraçado. Onde está o mar? Não, não, não. Onde está o mar? Quanta! Ah, 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 ah. Maxwell? O quê? Os capos estão mortos. Droga, onde está o menino? Fora da cidade. Aniversário, dia do julgamento. 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 Nenhuma correspondência encontrada. Evil Sylph procurando. Nenhuma correspondência encontrada. Nenhuma correspondência. Eu agora tenho o meu coração... E me deixarei você. E até o mesmo... Tchau, tchau. Tchau. Quem é? Não é quem você esperava. Então você está vivo. Você acha que todos nós fingimos ser outra pessoa, não é? Olhe para o meu rosto. Este é o rosto de quem eu era. Este é um rosto de um coração partido. Você ainda não entendeu, não é? Sempre me perguntei o que aconteceu com o seu corpo. Por isso, contratei um mensageiro russo. Precisava saber. Mas acho que quando se procura a morte, ela acaba encontrando você de um jeito ou de outro, certo? Te dei minha vida, garoto. Te dei o meu coração e você me traiu. Quando um homem faz esse tipo de escolha, deve arcar com as consequências, certo? Se não pensasse na Júlia, estaríamos aqui hoje? Você pode mudar tudo. Mas não pode mudar os olhos. Especialmente os seus olhos. Você não se lembra de mim, correto? Você era uma criança de rua quando eu te conheci. Te ensinei tudo o que sabe. Estávamos construindo um império juntos. Acha que eu ia permitir que a Júlia destruísse tudo? Evil se apaixonou pela Júlia. Mas ela não queria fazer mais parte do negócio. Assim que Evil viu o filho, tudo mudou. Ele tentou matar Maxwell, mas Maxwell viu isso como uma alta traição. Então ele matou Júlia e seu filho. Evil enlouqueceu. E matou todos de cima para baixo. Depois disso, ninguém ouviu mais nada sobre ele. Alguns dizem que Maxwell matou Evil. Outros dizem que Evil matou Maxwell e depois desapareceu. E tudo mudou. Mas afinal, nenhum de nós mudou, não é verdade? Não importa o que fazemos, não podemos limpar a mancha em nossa alma. Por mais que negue, você sabe que sua família foi assassinada por sua causa. Não é verdade, Evil? Não! Se lembra disto? Nós a chamávamos de Cadillac das Armas. Estou indo para casa, e não vai ser a mesma coisa se você não estiver lá. O que acha, pelos velhos tempos? Vá para o inferno. Você vai fazer isso. Seja rápido. Droga! Te ofereci o mundo duas vezes. Você sempre quebrou meu coração. Meu erro foi não ter te enterrado junto com a Julia. Meu garoto está de volta. Se puxar o gatilho... Nunca vai saber onde está o seu filho. Meu filho. O que é isso, amigo? Você acha que eu o matei? Acha? Eu amo aquele garoto. Cadê o meu filho? Ele é igual a você. Tem essa raiva. Tem essa frieza. É absolutamente perfeito, desapegado. Gosta da morte. Provavelmente ele percebeu isso quando viu a mãe morrer. O que é? 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 Não, não... Amém. 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 Você nunca vai encontrar seu filho. Amém.